Todos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela Eu sou o amor, pois então, como se fosse paixão, Deus vai de lá E toda a maturidou, até o padre chutou, aperta, aperta com ela A banda nem a tocar, o povo todo a dançar, aperta, aperta com ela Nós aportamos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela Eu sou o amor, pois então, como se fosse paixão, Deus vai de lá Eu e a minha mulher, nós estávamos muito bem, como o nosso casamento A nossa grande paixão, o meu do bairro dobrão, foi embora com o teu Pensamos em todos os dois, para salvar nosso amor, ir à igreja pedir O padre quando nos viu, a joelhado choriu, e desolado a sorrir A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar E se fizermos então, tudo acabou por voltar E hoje até nós dizemos A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar E se fizermos então, tudo acabou por voltar E hoje até nós dizemos A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar E se fizermos então, tudo acabou por voltar E hoje até nós dizemos A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar A joelhado choriu, vai ter que lusar E se fizermos então, tudo acabou por voltar E hoje até nós dizemos A joelhado choriu, vai ter que lusar Para lá o teu pezinho e a mãozinha, vai Para lá o meu povo Para lá o teu pezinho, depois os meus Para lá o teu pezinho, depois os meus E gosto, gosto, coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Seja homem ou mulher Vem dos novos cantufas Até viram-se a mexer Tudo encosto com o prazer Para a frente e para trás Até o seu rio Ah, tu peça em ninguém, vê Nestas noites de calor Boa, não é do melhor Por isso desde abril Para lá o teu pezinho, depois os meus Bata o teu pezinho, depois os meus E gosto, gosto, coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Bata o teu pezinho com todas as mãos Bata o teu pezinho com todas as mãos E gosto, gosto, coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Bata o teu pezinho com todas as mãos Bata o teu pezinho com todas as mãos E gosto, 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 coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Bata o teu pezinho com todas as mãos Bata o teu pezinho com todas as mãos E gosto, gosto, coração, coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Bata o teu pezinho com todas as mãos Bata o teu pezinho com todas as mãos E gosto, gosto, coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Bata o teu pezinho com todas as mãos Bata o teu pezinho com todas as mãos E gosto, gosto, coração, coração E se o dança, meu amor, este vai lá Bata o teu pezinho com todas as mãos Aperta. Quem dá mais? Um euro. É? É isso. Elas deixaram o que ficar, foram embora. Como é que elas estão?